Boa tarde pessoal, Alessandro aqui da Refrição Ar-Condicionado Vamos ver como ficou a instalação aí na C14? Vamos ver que legal, olha que carro bem feitinho, bacana, bem restaurada Motor muito bom gosto aí, fez o motor na cor do carro, com preto fosco, ficou muito legal E aqui o sistema do ar-condicionado que a gente desenvolveu Para quem assiste o vídeo nosso, vai ver que nossas outras S10 que a gente já fez, o compressor fica mais baixo Porém esse cliente aqui, ele colocou direção hidráulica nesse carro, tá? Então a bomba da direção ficou ali, então teve que subir todo o conjunto alternador E com isso eu tive que colocar o compressor do ar-condicionado aqui em cima Aqui embaixo a gente tentou, mas tem o filtro de óleo e tudo Não ia ficar legal a posição de polia e tudo Então a gente colocou o ar-condicionado aqui em cima Depois que passar a garantia do compressor Aí ele pode voltar aqui, a gente remove e pinta essa peça aqui no preto fosco Tá? Vai ficar bem legal pintadinha no preto fosco para ornar com o carro Por enquanto não pode pintar por causa da garantia da peça Depois passou a garantia, pode voltar aqui, a gente tira e pinta ela no preto fosco, vai ficar bacana E a gente pensa toda na manutenção do carro Então aqui, o suporte que a gente desenvolveu com fixadores, ó, bem legal Parafusos, buchas, para não ter vibração O suporte foi pensado na manutenção do carro Uma manutenção precisar fazer numa bomba d'água, numa mangueira, qualquer coisa assim Tudo isso a gente pensa antes de fazer a instalação Não é só chegar e ir colocando e pendurando as coisas A gente pensa em tudo, alinhamento, como vai tensionar a correia Como que vai se comportar Então a gente pensa tudo nisso antes de fazer a instalação, tá? Então aqui foi o melhor jeito de se fazer Com a manutenção não vai atrapalhar nada no carro Precisa mexer em uma tampa de válvula, qualquer coisa assim Tá tudo certinho e ele não vai ter nenhuma dor de cabeça aqui na manutenção do veículo Tá? Então ficou bem legal O sistema das mangueiras a gente fez tudo escondido, tá? Ficou tudo escondidinho, embutido Não dá para ver as mangueiras do ar-condicionado Só que tem o filtro, né? O filtro secador com pressostato de segurança O resto está tudo escondido Para deixar mais clean aí o cofre do motor Fica bem bacana o trabalho E a parte interna do carro ficou bem legal também A gente deu para ele uma opção de uma caixa evaporadora É uma caixa que imita bem Uma caixa retrô, né? É umas caixas antigas E a gente fez pintadinha aí na cor do veículo O dono pediu, né? A princípio eu tinha até dado uma ideia para ele fazer no preto Mas a princípio ele falou Não, eu prefiro no laranja A gente pintou aí de laranja da mesma cor do carro Ficou ornando aí com o painel Ficou bem legal essa caixa evaporadora Combinando com o interior da caminhonete Também outra coisa que ele pediu para mim Se der, põe uma entradinha USB Para colocar um carregador de celular Alguma coisa assim A gente fez aqui para ele Olha que legal Fizemos duas entradas USB Uma aqui Que a esposa dele pode usar Mais uma do lado de cá Se ele quiser usar aí o celular Ou um GPS Qualquer coisa assim Tem duas entradas USB ali Para fazer A carga do celular Ou algo parecido Tá? Vamos lá funcionar O importante é gelar, né? Não adianta estar bonitinho Mas não gelar Vamos fazer funcionar Para vocês verem a temperatura que chega Olha que bonita essa caminhonete Como eu falei Vocês vão reparar Que tem dois LEDs vermelhos Aqui dentro A luz do celular está acesa Talvez não dê para ver direito Mas tem dois LEDs Onde vai indicar para ele Onde está localizada a USB Para ficar fácil o acesso Já está ligado aqui o sistema Vamos lá A oficina hoje Está um meio friozinho hoje A 27.5 graus A velocidade do ventilador está muito baixa Aí Legal, gente Como sempre Nossos serviços aqui Senão o cliente não vai gostar, né? Tem que estar gelando Olha lá Legal Então aqui ele tem o controle de velocidades Né? 1, 2 e 3 Controle de temperatura Mais frio e menos frio A saída Se ele quiser fechar uma saída Do ar Também dá Então, ó Moveu tudo para cá Fechou a saída do ar-condicionado Tá? Aí ele joga para a direita Para a esquerda Para cima Para baixo Onde ele quiser Tem movimento Os difusores de ar E se a pessoa do lado de cá Estiver com frio Só fechar Que a saída Cortou a ventilação Do passageiro Ou do motorista Que seja Vamos medir de novo 24 Teve a hora que deu 27, né? Entender Se os termômetros Onde ele localiza Legal, gente? Tá aí Funcionamento perfeito Redondinho Teve que alterar em nada A parte de marcha lenta Nada Se comportou muito bem Ó Alinhada Correia Legal Aqui tem uma ventoinha Um condensador Para ajudar a refrigerar Tá? A gente usa o condensador De alumínio aí Também para ajudar A dissipar o calor Gostou, pessoal? Dá um Um joinha aí Segue a gente no YouTube Põe lá para receber os Os vídeos Tá sempre tendo vídeo novo Aqui no nosso canal Dá um like aí Para a gente Quem gostou do nosso trabalho Comenta Os vídeos aí Se a gente precisa mudar Alguma coisa O que vocês querem Alguma informação Mais técnica Pode comentar aí Que a gente responde Para vocês, tá? Muito obrigado